Garota, você sabe que entrar em casa alheia é como você fez, é crime, é roubar. Ô dona, eu não tava roubando não, era só fazer mexinha que tava apodrecendo. Ladra, asquerosa. Eu não tô lá da gente embora. Ah, pode ser no seu lugar, você tava roubando. Josefina, vamos dar a essa menina uma lição por entrar em casa alheia e roubar. Ah, não tava fazendo nada. Josefina, chame a polícia. Tengo triste o coração, no teu amor eu sou uma dona. Ivana! O que houve? Valentina acordou muito alterada. Tá me acusando de ter matado a Benita e isso não é verdade. A Benita não morreu em um acidente. Ah, Ivana, a sua cor, bem alfarando.